Olá, meninas! Novidades pra amanhã, sexta-feira. Sextou, dia 5. Como passou? É porque a gente trabalhou também só três dias, né? Se for ver, se for ver, passou, Carol. Carol já tá cansada, trabalhou três dias, já tá cansada. Oh, meu, essas meninas novas não dão, não, gente. Eu vou. Gente, então vamos lá pras novidades. Ó, lembrando que a gente fica em Rio Claro, área interior de São Paulo, porque tem muita gente nova entrando na página, né? Lembrando que a gente tá no TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Então, quem puder compartilhar, curtir, ajuda muito a gente. Não que a gente ganha, eu não ganho nada, tá? Postando, claro, eu ganho porque eu vendo pra vocês. Mas eu penso assim, não dá nada pra gente, porque tem gente que pensa. Gente, não. A gente, ó, tem que vender pra ralar, pra ganhar. Então, eu espero que vocês curtam, compartilhem, tá bom? Então, bora pras novidades. Lembrando que a loja física fica em Rio Claro, interior de São Paulo. Horário das nove a meio-dia, da um e meia, cinco e meia, tá? Quem é de fora, de outro estado, outra cidade, tá longe, gente, não tem problema. A gente manda pra todo o Brasil, tá bom? Só mandar no nosso WhatsApp, que tá logo acima nas páginas. E daí a gente manda via correio, tá bom? Outra coisa também, eu falo rapidinho o vídeo, mas quem quiser uma peça mais detalhadamente, chama no WhatsApp. Lembrando que a gente vai atendendo o WhatsApp depois das nove e meia, e é de baixo pra cima. Então, se você tá vendo esse vídeo agora à noite, não manda mais nada. Porque se você mandar alguma coisinha amanhã de manhã, sua mensagem sobe. Então, espera a gente responder vocês, tá? Porque a gente responde todo mundo no WhatsApp. Não adianta mandar no direct, nem face, instagram, nada. A gente manda no nosso WhatsApp, tá bom? Então, bora lá pras novidades. Gente, vamos começar com basiquinha, que muitos clientes minhas amam basiquinhas. Olha essa daqui, que linda. Ela é um tamanho N, meninas. Está por R$18,00. Lembrando que esses valores é PIX ou dinheiro. Mas quer fazer débito, crédito? Pode. Daí é o valor da etiqueta, não tem os 10% e você pode até parcelar, tá? Ó, R$18,00. Gente, ó, topzinho de academia, tamanho N. R$18,00 também. Tem sainha, gente. Essa saia tá luxo. Olha que linda essa saia. Maravilhosa. Ela é um tamanho P e, ó, o preço. R$36,00, gente. Essa sainha aqui, ó, é pra baixo do joelho. Maravilhosa. Esse vestido, meninas, olha que vestido mais lindo. Eu vou chegar aqui perto pra vocês verem. Olha a rendinha dele. Que coisa mais linda. Ele é um tamanho M e vai estar por apenas R$40,00. Eu amei esse vestido. Cropiquezinho novo com bojo, tamanho M, R$27,00. Olha que coisa mais linda. É que tá amassadinho que tava no nosso stop, tá? Meninas, blusinha da Hering. Olha que linda a estampa. Tem uns bichinhos. Tamanho M, R$27,00. Gente, olha essa blusa que maravilhosa. Estilo uma bata. Eu amei essa peça. Ela é tamanho G, R$31,50. Regata, olha que linda, do Gans. Tamanho M, R$18,00. Essa daqui é basiquinha, tamanho P, R$18,00. Mais uma t-shirt. Essa daqui é tamanho P, mas veste um M também, tá? R$18,00. Vestido, gente. Esse vestidinho tá lindinho. Ele é midi, tá? Ele é um tamanho G, vai tá por R$40,00, ó. Ele tem bolsinhos nas laterais também. E a regulagem, você quem faz. Veio esta calça também, tamanho P. Olha, ela estica, tá, gente? E olha o precinho, R$36,00. Basiquinha. Mas nada básica, porque olha que linda. Ela é um tamanho M, R$18,00. Saia midi. Ai, gente, olha que linda essa saia. Ela é tamanho M, R$36,00. Basiquinha da Ehring, tamanho P, R$18,00. Essa daqui tá linda. Olha, gente, toda bordadinha. Amei. Tamanho M, R$27,00. Essa daqui, você amarra aqui, ó, dá um nozinho, bem verãozinho. Tamanho M, R$27,00. Mais uma, tamanho M, R$18,00. Pegar, tá? Meninas, essa é da marca Cantão. Olha que linda essa t-shirt, da Cantão. Tamanho M, R$27,00. Esse aqui, deixa eu ver o tamanhinho. É da, é basiquinha. R$18,00, olha que linda. É tamanho M, tá? Tamanho M. Pode usar como cropped, tá top. Olha essa daqui também, que linda, ó. Tem os botõezinhos. Veste de um P, é um M. E o precinho, R$27,00. Meninas, ó, calça da TNG. Ó, calça da TNG, meninas. Tamanho R$38,00, R$36,00 com lycra, tá? Tem um pouquinho de lycra. R$36,00, TNG. Veio também esta em lindo, é, Pantacur, tamanho P. R$31,50, olha que bonitona. Mas é um P mesmo, tá? Mais uma basiquinha, tamanho M, cheia de cachorrinho, R$18,00. Ai, gente, eu amei essa saia aqui, ó. Sainha pra usar com tênis, né? Olha que graça. Ela é um tamanho M e vai tá por R$36,00. Calça da Sawari. Olha, essa daqui é uma calça flare da Sawari. Tamanho, eu acho que é um R$42,00, tá, meninas? R$42,00. Até um R$44,00 a gente serve aqui. R$27,00. Shortinho, ó, verãozinho, né, ó, com lycra. Tamanho, R$44,00, R$31,50. Shortinho, gente, ele é lindo esse short. Ele tem um pouquinho de elastano. Ele é G3, ele marca, ele é plus. E vai tá por R$36,00. Lindo. Vestidinho, olha esse vestidinho, gente. Que lindo. Serve pra mim, tá, meninas? Pra vocês terem uma noção. É um G, R$40,00. Calça, estilo leg. Tamanho M e vai tá por R$18,00. Saia longa. Tamanho M. Olha que linda essa saia longa. Tem até forro, tá? R$31,50. Saídinha de praia. Olha, gente, que lindinha. Tamanho M ela marca. R$31,50 também. Meninas, chocris. Ó, olha esse macaquinho da chocris. Eu acho que ele é um P ou até um M ele serve, tá? Porque ele é a malha, né? Ele estica. Mas olha que lindo. Da chocris, R$36,00. Mais uma sainha. Essa daqui é da Hering. Olha que saia linda da Hering. E vocês vão ver o precinho. Tamanho P, R$31,50. Barato, hein? Calça da Colt, meninas. Ó, Colt. R$36,00. Tamanho R$36,00. Gente, onde você vai comprar uma calça da Colt original por R$36,00? Só aqui no closet. Veio também essa daqui, ó. Pra as meninas e pra escola. Ela é um tamanho R$38,00. Mas veste, acho que R$36,00, tá? E o preço? R$27,00, gente. Ó, volta as aulas. Vem aqui comprar calça barata. Shortinho. R$48,00. R$31,50, gente. Ó, R$31,50. Blusinha da Marfino de suede. Ele é um R$44,00. Então, ele é um G. R$27,00. Olha que gracinha. R$27,00. Meninas, olha essa blusa aqui. Show de bola da Cortelli. Tamanho M, R$27,00. Olha que linda. R$27,00. Achei até grande, viu? Mas é tamanho M. Veio também essa blusa. Ó, aqui você acha que é básico. Mas olha as costas dessa blusa. Que coisa más linda. Tamanho G. Não estica, tá? Mas ela é um tamanho G. E ela está por R$27,00. R$27,00. Blusinha com nozinho na frente. Estilo um croppedizinho. Tamanho M. R$18,00. Linda a estampa. Vestidinho da Forever. R$21,00. Tamanho P. E ele vai estar por R$27,00. Esse tubinho, gente, da Forever. R$27,00. Aproveita. Blusinha da Hering. Em... Tem céu, né? Jeans. Tamanho P. Deixa eu ver o preço. R$27,00, tá? Mais uma blusinha. Ela marca tamanho P. Olha que graça, gente, essa blusa. Ela está por R$27,00. Lindas cores. Vestido longo. Veste. De um M a um G, tá, gente? Porque, olha, ele estica. Olha que bonitinho que ele está. E olha o precinho. R$31,50. Gente, esse aqui também está lindo. Ele é um vestido... Ele veste de um G a um GG. Ele tem bolsinho, ó. E ele aqui é tipo um mullet, né? Ele é um pouquinho mais curto na frente. Mas o curto dele, tipo assim, o mais curto fica no joelho. Então, olha que coisa mais linda. E ele está por R$40,00. Blusinha. Olha que linda essa. Tamanho G, meninas. Olha, é um G mesmo, tá? Malha gostosa. R$18,00. Mais uma blusinha de academia. Essa daqui. Tamanho G. R$18,00. Macaquinho. É um macacão pantacur. É tipo uma salofete, né? Que fala em lindo. Tamanho P. E olha o preço. R$40,00. Gente, achei luxo isso aqui. Maravilhosa. E para terminar as roupas, essa blusinha linda da Hering. Ela é um G grande. E olha o preço. R$27,00 da Hering. Lindona. Bora para os sapatos. Vamos começar com essa sandalinha da Narduce. Ó, que amarra, né? Ela é um tamanho R$38,00 e vai estar por apenas R$31,50. Gente, eu amei esse mule. Olha isso aqui. Com todas essas pedrarias. Da Victoria Beach. Tamanho R$36,00. R$40,00. Maravilhoso. Essa daqui é uma basiquinha. Tamanho R$37,00. R$18,00. Tenezinho. Tamanho. Nossa, gente. Caraca, o tamanho que você acha que é esse aqui, ó? Vê para mim. Quanto isso eu vou mostrar agora. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda esse salto da Tanara. Tamanho R$36,00. E vai estar por R$40,00. R$34,00. Lindo. É um R$34,00. R$34,00, né? Também achei. Meninas, ó. R$34,00, né? Tamanho R$34,00. Está por R$27,00. Teninho básico para também as crianças irem para a escola, para trabalhar. Os adultos, né? Para trabalhar. Ó. Tamanho é... Trabalho escravo não. Tamanho R$37,00, gente. Esse tênis. R$36,00. Está lindinho. Fácil de limpar. Masculino, gente. Esse daqui é um... Ele é masculino. Ó. Novíssimo. Se usou uma vez, foi muito. Ele está na loja de R$180,00 a R$200,00. Aqui vai estar por R$60,00, tá? E ele é tamanho R$43,00. Masculino. Aproveita. Porque sabem que masculino é difícil aqui. Molequinha novíssima. R$27,00. Ela é tamanho R$36,00. Com brilhinho. Ipanema. Tamanho R$39,40. R$27,00. R$39,40. E para fechar, este tamanco lindo. Novíssimo. Da Melissa. Tamanho R$38,00 por R$60,00. Gente, olha que luxo. Então, se você pode vir na loja. Das nove a meio-dia. Da meia, cinco e meia. Amanda, eu não posso. Chama a gente no ato. Beijo. Tamanho R$38,00.